Você já deve ter visto essa foto por aí e já deve ter recebido a notícia de que as letras CPX no boné do Lula são do crime organizado. Talvez já tenha até visto também o vídeo do Homem que Fala Real e explica que CPX significa complexo de comunidades e que o Lula estava com esse boné no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Tem um motivo para essa notícia ter rodado tanto nos últimos dias. O Bolsonaro odeia pobre e a gente pode provar. Quando o Bolsonaro diz... Ele está dizendo que pobre é burro e incapaz. Mas foi ele que tirou dinheiro da escola pública e da educação. Porque o Bolsonaro odeia que pobre tenha chance. Quando o Bolsonaro diz... Era óbvio que ele sabia que muita gente ia morrer. Todo mundo sabia. Estava morrendo gente no mundo inteiro. Mas o Bolsonaro não estava nem aí. Ele só queria lucrar com a cloroquina e importar uma vacina superfaturada que ia demorar mais um tempão para chegar. O pobre sem vacina que se dane. Porque o Bolsonaro odeia a pobre. Quando o Bolsonaro diz... Só tem uma utilidade do pobre no nosso país aqui. Votar. Te deletou na mão e com diploma de burro no bolso. O voto de idiota é comprado com o Bolsa Família. Eles estão chamando todo mundo que não vota no Bolsonaro de bandido. A maioria das pessoas que votam no Bolsonaro é rica. Para o Bolsonaro, num país inteiro onde mais de 33 milhões de pessoas estão passando fome hoje, todo mundo que não concorda com ele é bandido. A propaganda e o Bolsonaro estão mentindo pra gente. Tudo isso é só porque o Bolsonaro odeia a pobre.